Aê! 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 Olê! Olá! Tampa for Rockies, Brasil Calling Moto Samba Olê! Olá! Tampa for Rockies, Brasil Calling Moto Samba Olê! Olá! Tampa for Rockies, Brasil Calling Moto Samba Olê! Olá! Tampa for Rockies, Brasil Calling Moto Samba Minha alegria! Minha alegria que sou amas Minha coroa Passá-me-es-mã Minha alegria que nós Fascinando-se no maior churro da terra Será que eu serei o dono dessa terra? E aí, no meio de uma gente tão honesta Eu vim descendo a terra Cheio de euforia para destilar Um mundo inteiro e terra Hoje é dia do dia de julho Levei o meu samba pra mãe de Santos Quando uma olhada eu carrego meu patoado Eu levei o meu samba pra mãe de Santos Quando uma olhada eu carrego meu patoado Acredito, acredito ser o mais valente Nessa lua do rocheiro com o mar E com o mar é hoje o dia Diga a alegria Minha tristeza Quem pode precisar enxergar Diga espelho meu Diga espelho meu Se na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se na avenida alguém mais feliz que eu Minha alegria A minha alegria Grave e sombra E a coroa da pastarela O velho desse marco fascinante O maior churro da festa Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei Cheio de alegria Cheio de alegria Para destilar O mundo vem que ele espera Hoje é dia Cheio de alegria Bebe o meu samba Pra banhecer Cheio de alegria Bebe Quando uma olhada eu carrego meu patoado Bebe o meu samba Pra banhecer Cheio de alegria Quando uma olhada eu carrego meu patoado Acredito, acredito ser o mais valente Nessa lua do rocheiro com o mar E como uma olhada eu carrego meu É hoje o dia De que? Na alegria E a tristeza Quem pode pensar em chegar Diga espelho meu Diga espelho meu Se na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se na avenida alguém mais feliz que eu Olê Olá Samba Por rock é Brasil Jó lemota do samba Olê Olá Samba Por rock é Brasil Jó lemota do samba Olê Olá Samba por rock é Brasil Jó lemota do samba Olê Olá Samba por rock é Brasil Jó lemota do samba Olê Olê Olá Samba por rock é Brasil Jó lemota do samba Olê Olá Samba por rock é Brasil Jó lemota do samba Mais uma vez! Oh diri! Oh lara samba For Rockies, Brasil Calling Malta to Samba Oh diri! Oh lara samba For Rockies, Brasil Calling Malta to Samba Thank you!